Boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é quarta-feira, a gente veio fazer umas compras, né? Vai ser tipo compra do mês, gente, porque é bastante coisa que tem que comprar. O dia que tá aqui, ó. Dá oi, irmão. Eu tô tirichime, agora eu parei. Só tu, né? Aí, gente, deixamos o Diogo com a minha sogra e estamos indo lá. Se tiver música, vou ter que colocar uma música no vídeo mesmo, porque senão dá direito autoral. Tá frio. Olha o vento, meu Deus. Tá muito frio. A calça tá com dois furados. A calça tá com dois furados. Ah, tá. Olha, gente, como o mercado tá lotado. Jesus. Aí, essa é a única hora que a gente conseguiu vir. Vamos pegar o carrinho. Cachorrinho, parece a Luna, né? Que bonitinho o cachorrinho. Ó, gente, aqui tem barraquinha de salgados. Tem farmácia também. Gente, vou mostrar pra vocês o refri assim que eu amo demais. É refri mesmo. O vermelho aqui de framboes. Gente, esse aqui, ó, é muito bom. E tá 4,89. Muito bom. E tá 5,89. Mais ou menos, assim, vale bastante a pena. Mercado grande assim, né? Vou pegar um suquinho. Atacado. A listinha tá contigo. Vai pra cá. Eu acho que você não gostou de falar assim. Não, amor, não é? Hã? Ache que ficou. Uma listinha, ó, no mercado. Quem é dessas? Suquinho de pico ruxo. Olha isso aí. Mas ele não gosta, né? Ah, tá. Nesse canudinho acho que é melhor. É só aquele retinho que ele não consegue tomar. Ele vai tomar uma ação moranguinha. Tava de moranguinha. Ó, gente, 1,25 o suquinho. O da Frisco tá 55 centavos, ó. Tá pegando o suco. Ele falou que ele gosta da Trinque. Ele tá 69 centavos. De manga nunca tem desse, né? Outro é irmão. De laranja, laranja. Som. Pegar da outra não tem. Da Tang, né? Mas onde é que tá? Manga não tem do outro, né? Procura aí. Esse aqui não é de manga? É, que sim. É. Paga mais se tu gosta. Até eu gosto. Deixa eu ver. A rosquinha do Diogo. Que o Diogo ama essa rosca. Tem que pegar um daquele azul, né? Que ele dura bastante. Daí pra semana, assim, precisar. Daí já. Lá tá 10 reais, tá? É no outro mercado lá. Pega dois desses já. Esse aí ele dura bastante. A gente esponta cinco e pouquinho. Aqui é tão baratinho, né? Olha só. Tá furado, ó. Pegou o pau. Pois é. Pegou o pau. Tá furado. Dois e pouquinho. Vem... Quatro tão. Pois é. Ó, gente. Vassouras. A gente vai ter que pegar uma ração para a lana. Hã? Quantos que é esses, hein? Acho que é 10 quilos, mas aquela é 10 quilos e essa aqui. Sete. Esse aqui é 10, ó. Esse aqui é 10. Acho que ele tá mais barato o bogo. Esse ele tá quanto? Eu vou parar de ter nada com o bogo. Melhor dizer. Cinco e quarenta. Pode apelar o bogo. Boa noite, cara. Esse? Ixi, ixi. Ixi, ixi. Não só. Eu tenho. Não, não precisa de lâmpada, é? A promoção, não é? Esse, esse e quatro. Vou animar. E eu vou lá na outra. Eu vou lá na outra. Rexona, amor. Tem que levar. 99. Tem que levar? Não, não. Obrigado a levar. Vou levar um desse aqui. Ficas vermelhas. Do tamanho econômico. É muito bom. Vou levar um desse. Só que esse aqui é pra cacheado, eu acho. Fios nutritivos, hidratando, escola. Óleo, nutrição. Vou pegar um creme de cabelo, gente. Aqui, ó. Cabelo seco, sem vida. Esse aqui é o meu cabelo. Pegar um pra cabelo seco, sem vida. Banho de cristal. Óleo de oliva. 7,49. Esse aqui é muito bom, amor. Esses cremes aqui. Tem restauração, tem nutrição. Talvez tem a fraldinha do Diogo, gente. XG lá em cima, amor. Tem. Deve ter aqui. Viu, amor? Acho que vai ter. O amor é muito bom, esse valor, tu sabe? Quantos que vem? Ah, vem sim. Vem 50, né? Mas agora acho que vai ter sempre por aqui, né? Tu não quer levar uma pro... Uma M pro Javi já, não, né? Não. Acho que tem, né? Sempre vai ter dessas aqui. Deixa eu levar essa ali mesmo. Tem que... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas esse é bom e sim. Esse é... A gente usava também. E eu... Tá vendo? Aquele é o mais inferiorzinho ali. Olha aquele ali. Com... Esse aqui. 24. Eu acho que nem se tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver. Aqui tem várias marcas, né, amor? Uma coisa a levar um desse ali, ó. Então pega um desse ali, ó. Então pega um desse ali, né? Ah, isso com 100 é 9, ali com 100... É quase o mesmo preço. É quase o mesmo preço. Então pega um desse ali, então. Só. Porque daí também às vezes tem alergia também, né? Aí é bom que vem com esse negocinho, gente. Nove pouquinho. Vai levar esse azul ou o mesmo amarelo que eu tava vendo aqui? Vai levar do grande assim ou do pequeno? Do pequeno, não vai tentar nada. O pequeno é 20 reais, o outro é 9 reais. Pega um do azul daí pra testar, né? Cheirinho prolongado. É, deve ser bom. Deve ser um novo lançamento dele. Bom? Tem cheiro. Tem, tem o cheiro. Leva esse mesmo. Cheiro de Goiás. É que todo mundo usa mais esse aqui, ó. Pois é. Então leva um desse aqui então. Pra não errar. Que vai aqui, né? Tanta coisa que a gente já pegou. É uma fralda ração. É uma fralda ração. É ruim ficar sem cheiro. Rosa! Rosa! Quer que lavar a louça lá em casa. Mas eu vou usar a luva. Tô teu. Tô teu. Que a gente tá toda hora afungando. Que a gente tá meio ruim. Mas achei que teve no mercado. Enfim. Estamos melhorando já. Boa, gente. Tudo bem? Sabão. 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 Sabão de pó. Acho que tem um ainda. Mas é bom já levar pra deixar de reservinha, né? Obrigada. O que é bom ou é da sol ou da brilhante. O que é bom ou é da sol ou da brilhante. O que é bom? O que é bom? Pode ser esse aqui, ó. Rosa também. Rosa! Vai ter rosa. Olha, tem um monte de rosa ali, ó. Rosa, rosa, rosa. É tudo rosa. A corredor tá bem vazio agora. Deixa esse carrinho, amigo. Tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado. Não. 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 Tem um tapioca. Só vindo com a madrinha, hein? Tem um tapioca. O que é que é tapioca? Hum? O quanto é que é a tapioca? 9,6169. 9,6169. Essa aqui, gente, porque eu acho que o Dioguinho gostou E ele gosta de coisa salgada, assim Eu acho que essa é boa E é bom que ela é integral, né? O vinagre, gente Precisamos E levar mais uma maionezinha, né? Porque ela já tá meio Cagazinha Nossa, mãe, essa aqui é meu sonho É verde aqui Vou pegar o macarrão Olha pra um desse, assim, que o Dioguinho pega com a mão daí, né? Sim Que ele dele gosta Como é? Eu sei, pegar um desse e... E mais um daquele fininho, né? Ah, o que é da minha empresa? Três de hoje, que eu preciso testar um agulhinho, que eu não tenho mais barato Qual? Esse aqui Esse? É Aqui Mas o espaguete, espaguete é vegano Só que tem que ver se tem outro lá Mais barato Vou pegar um bolinho de limão Capaz um pouquinho E um de coco Tá vendo? Não é cheio de banana Eu tenho de banana Um de limão e de coco Não é cheio de banana Não é cheio de banana Não é cheio de banana Quero, quero Quero, quero Tá quase acabando Tem mais embaixo que eu Levar dois ou três? Ah, levamos dois Bola levar mais Levar mais Esse é barato Viu? Você quer tomar mais uma dor também lá? Tá bom Relaxa, bota no cachorro Bota no cachorro Mais um arrozinho Hã? Tá quanto? Cinco Ai, que bom Oxe Pegar uma promoção boa, tá? Porque lá Lá tá oito reais Já perde casa aqui Gente, sobrecoxa Tá onze e noventa e cinco A gente vai pegar Vou pegar duas já Porque eu adoro, gente Fazer no forno, sabe? Meu Deus, o carrinho já tá Cheio, né? Depois eu tenho que levar um Não dá não nem Pudiu, só tem que levar Delícia Vou pegar a margarina, gente Olha o dia que tá olhando as plantas Esse aqui é daquela Uma lacunha na janela Como é que eu não sei Que mesmo Olha aquela lá Ela é igual Essa é vermelha Essa é amarela Ela é roxa Ela é sempre Esse aqui é o intuito Pra esse pouquinho Tem uns cacto, gente E tá baratinho Essa florzinha, ó Cinco e quarenta e nove Olha aqui que diferente Essa Tem branquinha Rosinha É bem esses aqui, ó Né? O tamanho levou um caixinho Desse assim, ó Pra lá Mas o tamanho levou um desse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Uma tochinha, assim, ó É essa aí Ó, tem as verdes assim Que eu adoro Essas verdes assim Debaixo aqui, ó Nossa, que linda Meu Deus Nossa, amor Olha que linda essa aqui Olha só Perfeição Aquela verde ali Tá linda também Tu viu, irmão? Essa aqui Que linda, ó Olha essa aqui, irmão Não, olha Essa aqui Meu Deus Não posso com isso Olha só Que linda Meu Deus Apaixonada E azul, ó Nossa Nossa, que linda essa orquídea A Soga já viu isso? A Soga já deve ter, né? Gente, a minha Soga Ela tem um monte de orquídea Deve ter Olha só que linda Essa azul Ela não tem Olha que linda Nossa, maravilhosa Sol também Nossa, que lindo Meu Deus Gente, eu amo essa flor Ô, amor Tu viu o girassol? Que lindo, né? Nossa, que linda essa orquídea Olha, gente, essa aqui que diferente. Assim bonita, rosa assim. Sério? Olha, gente, 19 e pouco. Bem bonito. Não, gravada já. Que salve. A gente pegar uma maçãzinha, ó. Do Dioguinho, que o Diogo ama maçã. Ficaram esses pacotinhos assim, ó. Vou tentar fazer um pacotinho que não esteja estragado. Vamos levar um pacotinho assim, né? Ou não? Esse só tem miolo, né? Hã? Tem mais vontade de levar maçã grande lá. Tu acha? E essa aqui o quê? Se pegasse na mão e roia isso era uma coisa, mas aí só tem miolo e casca, né? Ah, tá. Essa é muito pequena, né? É. Então vamos pegar outra. Amaiãozinho. Ó, a gente chegou a pegar uma batata. Tá 2 e... 45 batata. A gente já tá quase acabando as compras já. Bastante coisa. A gente tem que ter ovo aqui tava 3 e pouquinho. A gente pegou 2, tem? Tava 3 e pouquinho. Pega mais, né? Porque a gente come bastante batata. É um saco. O que? Batata do Diogo come, a gente come. Aproveitar o preço. Tá pegando as coisas. Ó, pra ele tá sempre. Tá só esperando agora. E aí, sobre isso. A gente comprou bastante coisa. Depois eu mostro o valorzinho pra vocês, né? Ó o Bitcoin, mandou. Vamos vindo aí pra hora. Essa coisa vai ter mais caro, né? Eu acho que... Mas é porque a gente comprou bastante coisinha, né? Coisinha é melhor, assim. Então aperta aqui, ó. Ó, aqui, ó. O carrinho ainda, ó. Sério? Nossa. Que tecnologia. A gente abriu o Kinder Ovo, gente. A gente chegou em casa agora. Ó. Ó. Vai ter as coisas aqui pra arrumar. Só que eu vou arrumar amanhã. Só vou botar as carnes na geladeira. É, amanhã eu gravo pra vocês, né? Em outro vídeo daí. Que a gente comprou. Vocês, ó. A gente pegou o lanche pra comer. Porque agora já é 10 horas da noite, gente, ó. Isso aqui é muito bom. A gente vai comer agora. Outro dia por aqui, né? Agora já é na parte da tarde. Eu vou gravar pra vocês arrumando as coisas no armário e tal. Só que no próximo vídeo. Aí eu vim só falar pra vocês. Eu tô com a listinha aqui, ó. Aí eu vim mostrar o valor, gente. Quantos que vocês acham que deu? Olha, dessa vez, gente... A gente se surpreendeu. Ó, vou virar pra vocês pra mostrar que senão não vai dar. Tá? Eu vou virar aqui. Gente, ó. Deu 800 e 61 com 42, tá? Esse foi o valor. Tá, gente? A gente foi num Brasil atacadista, tá? Mas a lista é grande também, né? Olha só. Ó a lista. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês, né? O que a gente comprou certinho, tá, gente? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bem... Vlogão mesmo, né? No mercado. Tomei bastante pra vocês, né? Eu fico assim, tirando a minha vergonha e gravando pra vocês. Mas é isso, gente. Um beijo. E o Diego também me acompanha, né, gente? Meu Deus. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.